A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiseres, de que me respeiteis o direito e deveres esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo a meu Pai, andar a indumentar assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em todo o sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo, acorda-te ignorante, desperta-te, sou o Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, fugido pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava nos mil anos, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante, não carece de provas. Mas, vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos do meu Pai, supremo Criador, único ser reendriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti. Orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo e obsoleto Jesus. Enganaram? Adquiriram, com o fruto da delitosa chantagem do dízimo, emissoras de rádio e televisão? E justo para distinguir-me deles, meu Pai me reivinhou com um novo nome, Indri. Indri é um nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I, Indri. O nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam nas escrituras. Indri é um nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bateu forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo dos júgulos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livre de vocês que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim alguma coisa ou ato aparentemente faltoso e injustificável, o erro não está em mim. Ensina valendo a ótica de vossa visão. Em mim não para haver erro, porque sou puro. E vim sem livre-arbítrio a este mundo, só para executar a bondade do ser supremo e perfeito que me reenviou. E quando ousais julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Meu Pai, Senhor e Deus, que em mim. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu não falo, que eu escuto do meu Pai, que é em mim. Que a paz seja com todos, meus filhos. Vamos à primeira pergunta, que é de João Canário, Portugal. Bom dia, Henrique. Podia falar um pouco sobre a arte de representar? Como é que um ator deve fazer para encontrar o personagem verdadeiramente? O ator, para encontrar o personagem verdadeiramente, antes de tudo, tem que ser ator. Porque o ator, meu filho, quando ele vai representar, ele vai ter que incorporar o personagem. Se não, ele será um fracasso. Então, o personagem, já que ele fez uma pergunta tão complexa, eu vou responder completamente. O ator, quando ele representa um personagem que existiu, exemplo, Napoleão, Mussolini, ou qualquer personagem, Stalin, que existiu, na hora que ele começa a trabalhar, começa a entrar em cena, ele atrai para si as energias daquele personagem. Por isso, tem uns que não existem, até morrem, até ficam doentes. Depois, dependendo do personagem, porque o espírito, então, vem, à medida que ele vai representando aquele personagem, ele, inclusive, viola uma lei, mas isso aí faz parte da arte, a lei de que não se devem invocar os chamados mortos. Mas isso faz parte da arte. Ele, no caso, desde que ele nasceu para ser ator, desde que ele tem esse dom, terminar o filme, ou, enfim, o espetáculo, ele se desvencilha do personagem. Agora, aquele que não nasceu para ser ator, ou aquele que tem um carro, às vezes não consegue se desvencilhar do personagem, e acaba indo para o mesmo buraco de onde o personagem foi. Ou seja, ele pode ter um fim trágico. Agora, tem os outros atores, o ator que interpreta um personagem criado pela dramaturgia. Aí é diferente. O personagem, digamos assim, que o escritor criou, da ficção. Aí é diferente do ator que representa o personagem que existiu, que faz parte da história da humanidade. Então, esse ator que vai representar um personagem inexistente de ficção, nos inícios, no início da programação, todos podem perceber a insegurança dele. Todos. Agora eu vou decifrar, quem quiser entender, entenda, o mistério da dramaturgia. Que, no início, aí, até os atores que porventura estejam me escutando, podem saber por que que no início tem aquela insegurança. No caso do personagem que existiu, a insegurança é o que demora um pouco até que o espírito vença a passar do corpo dele. E no caso do personagem fictício, porque até que os telespectadores, ou espectadores, no caso de novelas, gravadas, então os funcionários, os cameram-bens, os funcionários que ajudam a montar o espetáculo, é que vão alimentar no personagem fictício. Por isso que só depois que os primeiros capítulos vão proar, é que o personagem começa a se firmar quando o ator é ator, é lógico. E quando ele não é ator, não tem essa vocação, ele fracassa e logo é expelido. Logo arranja alguém pra substituir, o marco, o personagem, etc. Então, no caso do ator, que tem esse tom, que nasceu pra isto, quando ele assume a identidade de um finado, que ele, de uma certa forma, é uma invocação, ou quando o tempo que demora pra formar esse espírito inexistente, que é uma partícula de energia, que vai sendo enviada por cada espectador pra formar o espírito do personagem fictício. Quem quiser me entender, quem não quiser, também não é obrigado a entender, porque eu estou aqui pra falar, para os seres erectos, aqueles que querem entender as coisas, que tenham olhos para ver e ouvir, que tenham todas a minha paz, que Deus vos ilumine, meu Pai, para que possais compreender o significado de minhas palavras. Comentário de Ângelo Gomes da Costa, via YouTube. Meu nome é Ângelo Gomes da Costa. Gostaria de agradecer o Henrique Cristo por tantos milagres que eu já vi depois que eu o conheci. Sou cabineireiro, e depois que passei a ouvir o Henrique Cristo e praticar seus ensinamentos, tudo mudou na minha vida. Obrigado e abraço. E eu não digo nele? Não. Total. Não importa. Não conta milagre, não conta salve. Não importa. Na geografia do irmão, mas é bom, às vezes, quando a pessoa não importa o que fala. Se puder dizer de que cidade é e tal, muito importante. Vamos lá, as perguntas. Ivan Pereira Silva, via Facebook. Henrique Cristo, por que existe tanto preconceito contra os gays? Às vezes penso em fugir deste mundo, mas não sei para onde ir. A vida é cheia de mistérios, que eu não entendo. Eu não roubo, não faço nada de errado, mas muitas pessoas me criticam. Meu filho, é o seguinte, o preconceito é o mal que existe na sociedade humana, quando alguém tem uma atitude, uma conduta diferente. Eu já opinei sobre gays faz tempo, quem quiser pode ler lá, na parábola do veículo particular, que o problema dos gays, não só dos gays, mas dos heterossexuais também, o que gera o problema seríssimo para eles, para os heterossexuais também, é querer impor sua ideologia, sua opção sexual. E às vezes alguém que não impõe, acaba sendo apanhado no bordão. Então, na antiguidade, os gays, não eram tão perseguidos como agora, não eram tão agredidos, porque eles viviam sua vida particular. A vida deles era deles só. Agora, quando os gays começaram a querer impor a opção sexual, imparciatas, etc., daí gera um conflito, gera o ódio, gera um monte de coisa. Porque sempre existiu o que você chama mais gays, homossexualismo, desde os tempos de Sodoma Gomorra, e também o lesbianismo, desde os tempos de Safou. Todavia, bem antes, todavia, cada um, em particular, deve viver sua vida particular. Não tem nada que ficar impondo aos outros a opção sexual. Os heterossexuais também, eu sei de cá, de mocinhas que são assassinadas, estupradas, porque elas quiseram mostrar em público o que elas poderiam fazer na cama, na intimidade. Então, não é lado, está errado, querer impar, é a mesma coisa que o futebol. Você querer impor o teu time, eu sou colorado, e pronto, não, você é colorado. O outro é, como é que é, grêmio. Cada um tem direito de escolher a sua opção sexual, a sua opção política, tem que ser assim. Agora, quando foge disto, da liberdade consciencial, já é uma doença, em todo sentido, incluindo a religião também. Então, eu quero deixar bem claro, filho, se você tem essa opção secular, porque, inclusive, hoje em dia, tem poucas pessoas que sabem, que tem gays, que são gays, não porque querem, e sim porque as circunstâncias biofísicas o levaram a ser. Comeram muito frango, desde criança, e o frango alimentaram com hormônio feminino, depois quando crescem, são femininos com corpo aparente masculino, mas então, quer dizer, e a sociedade não explica essas coisas, a sociedade não divulga, a sociedade não explica para a juventude, essas coisas todas. Voltando, pessoal. Eu vou falar. Meus filhos, quero contar com vossa compreensão, que estamos em fase experimental, mudamos de canal, por motivos técnicos, e agora até que a minha assessoria pode adaptar-se a este novo sistema, que é de gays e de passagem, segundo o curso mais moderno, que pode acessar até a iPad e iPhone, mas até que se adaptem adequadamente ao novo sistema, quero contar com a colaboração, com a compreensão dos meus filhos, do coração, que queiram continuar obtendo os ensinamentos. E quando, porventura, segundo me disseram, quando, porventura, a mensagem for, digamos assim, falha, então, elas solucarão no YouTube, depois do programa por inteiro, prestem bem atenção, no dia seguinte estarão o programa inteiro no YouTube, para que possais assistir, inclusive a resposta de vossas perguntas. Eu fiz questão de explicar tudo isso, esperando a vossa compreensão, tenho minha parte. Podem conseguir as perguntas, vai. A próxima é do Aironde. Inri, por que o ex-presidente Lula teve câncer? Belo Horizonte. O câncer é o suicídio da alma. Quando alguém tem planos maiores do que podem realizar, quando alguém tem um plano muito imenso, de acordo com a capacidade pessoal, e quando constata que não vai conseguir realizar o seu anhelio, o seu projeto, ele, sim, tem uma falha, um choque no sistema neuroneal, que acaba promovendo a doença psicosomática, que depois vai transformar-se em câncer. Agora, segundo me consta, até eu, no momento em que eu fiquei sabendo que ele estava se alimentando com grande dificuldade, até eu mesmo, pessoalmente, pedi ao meu pai que abreviasse o seu sofrimento. Eu fiquei, naquele momento, solidário, em vez, não importa o que pensarem de mim, não tenho partido, não sou de nenhum partido político, mas naquele momento eu olhei o ser humano sofrendo, agonizando, se alimentando com dificuldade, e pedi ao pai que abreviasse o sofrimento dele. Tenho toda a minha paz. Pessoal, o Inri vai encerrar o programa e ele dará a bênção agora. Olha, meus filhos, antes de pedir ao pai a bênção, quero dizer que esses defeitos técnicos haverão de ser sanados, peço ao pai, que inspire, inclusive, de repente, até alguém que está me ouvindo nesse instante, que seja profissional, que venha a dar uma sugestão, venha a se comunicar. Mas, ao contrário, a SOS vai contratar um competente profissional para resolver isto. É o Bé, a SOS, e, por enquanto, então eu pedi ao pai a bênção, para que todos que estão em suas casas, incluindo, principalmente, os que estão precisando de bênção, com frágil dos beneméritos, e, no sábado, o vindouro, se Deus quiser, veremos de voltar a funcionar. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto, do qual teus dores temíveis, tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, que tua e tua glória, para o teu reino, meu pai, que eu passe, eu dou as minhas filhas. Acontece, meus filhos, que todos que estão aqui comigo, minhas assessorias todas, são voluntárias. Se esforçam, fazem o que podem, mas, cada macaco no seu gado. Por isso que eu já até combinei aqui, que vamos ver, vamos providenciar alguém, que entenda, o assunto, voluntário ou não voluntário, mas nós haverão de resolver. Eu agradeço a atenção, a compreensão de todos, que estão em suas casas, que tiveram boa vontade, e paciente para esperar, mas confiando no Senhor, haverão de ter uma solução definitiva técnica, porque a tecnologia está avançando cada vez mais, e a gente espera, uma hora dessa, funcionar a contente. Tenham todos a minha paz, meus filhos, um bom final de semana, e até sábado, na graça do Altíssimo. Até sábado. Uma excelente semana para vocês, e até sábado que vem, se Deus quiser. e até sábado que vem.